Boa tarde, amigos do Dimensão News. Boa tarde mesmo, né? Estamos aqui, caro amigo telespectador, nesta tarde de quarta-feira, ao lado da plataforma marítima, aqui de pesca, de Tramandéi. Hoje, estamos neste clima aqui, onde o céu está aberto, bonito, a temperatura 18 graus, bem ao lado da plataforma, num clima bonito de entrada de verão. Até ontem, ao amanhecer de hoje, nós tínhamos algumas pancadas de chuva por aqui no litoral, mas parece que está chegando o verão. Agora, neste momento, são duas horas da tarde e 15 minutos. O Dimensão News está na beira do mar. As ondas, esse mar bonito, azul com branco, tranquilo. Nós estamos aqui, nesta faixa de areia linda, junto aos quiosques, onde os novos quiosques à beira do mar em Tramandéi estão estreando. O artista são eles, casas bonitas de madeira, casas de 5x5, à beira do mar. Quiosques que estão agora, realmente, estão em fase de acabamento. Ainda falta a parte de cima, a platimanda, como se comenta, onde vai o nome do quiosque. Ela é fechada em cima, ainda falta. Tem muita gente terminando esses quiosques à beira do mar de 5x5, que dão, realmente, um bom espaço para os trabalhadores trabalharem. Aqui serão vendidas frutas, água de coco, bebidas geladas, a caipirinha para os amigos veranistas estarem aqui na praia. Nessas areias, onde, mês de janeiro e fevereiro, sofre aquele calor de 40 graus. Estamos aqui na praia, mostrando as novas casinhas de 5x5, que vão servir a todo veranista, a todo amigo. Olha só. Olha só. Esta aí é a nossa tomada, nosso novo Vizu, à beira do mar. Muita gente parando o carro por aqui, aproveitando uma caminhada, botando uma cadeira no sol. Hoje, São Pedro agraciou a praia, 18 graus a temperatura, nesta tarde de quarta-feira. Bonito. Realmente, muito bonito para você dar uma caminhada e dizer que daqui a uns dias, já estão aqui os preparativos do verão de 2023. O Alexandre vai mostrar aqui, ó. Bem aqui, passando por nós aqui, chegando perto da plataforma, vai ser construído um super palco. O equipamento de som, porque é aqui que acontecem os Réveillons de Tramarei, as festas de virada de ano. Falando com o prefeito municipal, Luiz Carlos Galto, ele já comentou à câmera do Dimensão News, que aqui vai ser um grande Réveillon esse ano. A Secretaria de Turismo está trabalhando para a festa de virada do ano. Os fogos, que geralmente acontecem lá, ó. Lá naquela parte do T, da plataforma, vai ser o colorido, nos céus de Tramandaí, na virada do ano. Estamos aqui, mostrando para vocês os novos quiosques, que serão padrões agora da praia. Essa praia linda, maravilhosa, que é a Tramandaí, que muita gente vem passar seus dias de verão aqui. A plataforma de pesca, onde vai acontecer a maior festa de virada do ano do litoral. É aqui. E a partir de agora, vamos dar um acompanhamento para ver como é que está esse clima. Você que está do outro lado aí, vá se preparando. Vamos contar tudo para você. Vamos mostrar como está o clima na praia de Tramandaí. Hoje, São Pedro nos ajudou. Obrigado pela companhia. Um boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. Aonde você estiver, hein? Super abraço. Meu nome é José Bueno, as imagens do Alexandre Vieira. A gente volta com mais informações aqui da praia. Tramandaí, litoral norte. É verão, está chegando. Obrigado.